Ah, é um erro, né? É algo que acontece em muitas pessoas que estão começando, né? E como eu estava falando no começo do vídeo, né? O meu professor, ele falava, né? Uma das primeiras coisas que ele falou, e eu repito, né? Porque eu sei que é importante, né? Saber. É palhetada pra baixo e pra cima, né? Então, palhetada, ó, mão direita aqui, independente se você é destro, se você é canhoto, né? A mão que você segura a palheta, né? Ó. Você tem que fazer isso, né? Tem que tocar pra baixo e pra cima, né? Independente de qual a melodia que você for fazer. Seja uma melodia simples, né? Seja um... Sei lá, ó. Independente, né? Seja um pedacinho do céu, né? Ó, abaixo e pra cima. Ah, tudo bem. Você vai falar assim pra mim, ah, mas é muito difícil isso que eu tô fazendo aqui, né? Nesse caso, você não toca a vaquinha, né? Tô mostrando aqui porque você não... Às vezes não se apega na melodia ainda que você vai fazer, né? Se você sabe uma melodia básica, uma melodia simples, né? Pega e toca ela fazendo... Prestando atenção no movimento pra baixo e pra cima, né? Na mão direita, você não... Na mão que segura a palheta, né? É isso que você tem que fazer, né? É meio contraditório. É meio contraditório.